o tempo queridos irmãos a palavra profética está nos ajudando a ler o tempo a palavra profética está nos dizendo que o dia do senhor se aproxima então nós não temos desculpa para dizer que não nós não sabíamos tá e aqui diz assim em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça na semana passada eu falei sobre essa geração irmãos eu gostaria de repetir porque é uma coisa tão tão importante tão importante porque nós eu tive muita dificuldade de entender que significa não passará esta geração né sem que sem que tudo isso aconteça como vai como durante dois mil anos muitas gerações se passaram como aqui fala não passará esta geração sem que tudo isso aconteça que que é esta geração queridos irmãos esta geração é a geração que nós devemos não devemos ser essa geração aqui se refere neste versículo é uma geração incrédula uma geração que não crê na palavra da profecia uma geração que não honra os profetas de deus é uma geração que não crê na palavra de deus né então na semana passada eu li isso para os irmãos eu creio que eu vou ler alguns versículos só para vocês entenderem do que estamos falando por exemplo mas a quem hei de comparar esta geração é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros nós os tocamos flauta e não dançastes entoamos lamentações e não planteastes quer dizer são essa geração é uma geração que não reage a palavra do senhor e o que o senhor está falando queridos irmãos através dos seus profetas não são palavras de homens mas são palavras de deus os tessalonicenses receberam a palavra dos apóstolos não como palavra de homens mas como palavra de deus como de fato era a palavra de deus e essa palavra que eles receberam como palavra de deus operou eficazmente neles que creram que tiveram a fé na palavra profética por tanto irmãos se você quer ser vencedor não seja essa de geração incrédula não seja essa geração que não crê não reage a palavra do senhor semana após semana o senhor está nos usando para dizer para vocês a vinda do senhor está próxima está na hora de mudar de estado de mudar de postura mudar de 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 atitude e nós é como tocar se a flauta e nós não dançamos nós não reagimos né é como é como é assim é entoar lamentações e nós não planteamos que nós não reagimos o que o senhor está falando portanto irmão nós devemos ser o contrário disso contrário dessa geração incrédula nós devemos reagir a palavra profética devemos reagir o que o senhor está falando e vamos mudar de atitude queridos irmãos nós vamos ser vencedores né João veio João Batista veio não comia nem bebia dizem que tem demônio e agora o filho do homem Jesus vem come e bebe vocês falam que ele é um glutão e bebedor de vinho né amigo de republicanos e pecadores quer dizer vocês não dão valor a palavra profética ele porém respondeu uma geração má e adúltera veja bem estou falando da geração essa geração não é uma geração de tantos anos não essa geração uma geração incrédula é uma geração má uma geração adúltera né nós precisamos sair dessa geração nós precisamos né fazer um contra testemunho dessa geração se essa geração não crê nós somos os que creem essa geração não reage a palavra de Deus nós somos a geração que reage a palavra de Deus né aqui diz assim uma geração uma geração má e adúltera pede um sinal mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no vento do grande peixe assim o filho do homem está estará três dias e três noites no coração da terra é esse o único sinal né que Deus dá para os que não não crêem Jesus Cristo morreu ele Deus o ressuscitou dentre os mortos olha só versículo 41 os ninivitas se levantaram no juízo contra essa geração aqui fala principalmente o próprio povo de Israel que não cria né e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas Jonas foi enviado como profeta para profeta para profetizar contra a cidade de Nínive Jonas se recusou em ir para pregar evangelho porque sabendo que Deus é misericordioso se o povo né ele ia pregar que Deus vai destruir a cidade mas se o povo se arrepender Deus voltará atrás então ele ele se ele não vou pregar evangelho mas ele no fim ele foi ele foi e né ele foi ele ele foi e realmente os ninivitas se arrependeram os ninivitas ouviram a palavra de Deus a advertência de Deus e reagiram creram nessa palavra ora os seus ninivitas creram na palavra de Deus e o próprio povo de Israel o povo de Deus não crê na palavra de Deus irmãos isso é absurdo então nós também queridos irmãos nós estamos falando palavras semana após semana e eu espero que você não seja esse dessa geração que não crê não reage a palavra profética e continue na mesma não é isso e muitos ninivitas não são do nosso meio irão crer e irão ganhar benefício irão ser vencedores mas nós queremos também que os de dentro possamos né nós possamos dar valor para a palavra de prof dos profetas 42 a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e eis aqui está quem é maior do que Salomão ora lá do Egito lá do sul a rainha do sul rainha do Egito veio ouvir a palavra de longe porque porque queria ouvir a palavra de sabedoria de Salomão aqui está Jesus que é maior do que Salomão e os do povo de Deus não dá valor não dá valor a palavra profética portanto irmãos vamos sair desse estado de torpor de entorpecimento vamos valorizar a palavra do senhor vamos crer não tem mais ó pequenino rebanho porque vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino queridos irmãos esse pequenino rebanho é justamente essa pequena pequeno grupo de pessoas que creem na palavra profética que valorizam a palavra profética e cooperam com 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 o senhor não é isso praticando a palavra e o senhor confirma a sua palavra queridos irmãos nesses últimos anos três quatro anos a palavra profética tem encontrado confirmação né o senhor tem confirmado a palavra profética e muitas coisas aconteceram no nosso meio de 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 maravilhoso né nós hoje não estamos o que o senhor tem feito grandes coisas entre nós sinais prodígios né e tem feito a sua obra avançar a nossa condição espiritual está muito diferente de antes nossa a nossa unanimidade a nossa unidade a nossa cumplicidade irmãos é uma coisa que não existia antes eu não acredito que haja né em outro outros outra situação nós somos privilegiados esse pequeno grupo de pessoas irmãos é o pequenino rebanho Deus está nos preparando para dar-nos o seu reino Deus quer dar o seu reino para você e para mim portanto irmãos vamos reagir vamos reagir a palavra do senhor esse